Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já conversamos um pouco sobre o que são átomos e sobre suas três partes. Neste episódio vamos falar sobre uma característica dos átomos, que são suas cargas elétricas. Quando falamos sobre os átomos, vimos suas partes, os prótons, os elétrons e os nêutrons. Definiu-se então que cada uma destas partículas tem uma carga elétrica diferente. Os prótons têm carga elétrica positiva e sempre iremos representar com um sinal de mais. Os elétrons possuem carga elétrica negativa e iremos mostrar sempre com um sinal de menos. Já os nêutrons não têm carga elétrica e não possuem símbolo. E baseado nisso existe um outro ponto importante que se chama princípio da atração e da repulsão. Cargas de sinais diferentes se atraem, enquanto cargas de sinais iguais se repelem. Em torno do núcleo dos átomos, os elétrons de carga negativa se movem em uma velocidade muito grande. Este movimento constante e muito rápido faz com que estas partículas extremamente pequenas não possam ser atraídas pelos prótons, que são representados pelas cargas positivas. Mesmo os prótons estando no núcleo do átomo parados e possuindo massa muito maior que os elétrons. E nos átomos que têm vários prótons em seu núcleo, temos também um nêutron para cada próton, fazendo com que os prótons fiquem próximos sem se repetir. Podemos dizer que a órbita dos elétrons é muito distante dos prótons, o que enfraquece a força de atração que estes prótons fariam sobre os elétrons e também evita que sejam atraídos para o núcleo. Para termos ideia, se tivéssemos um próton do tamanho de uma bola de futebol e colocássemos bem no centro do campo de um estádio como o Maracanã, um elétron mais próximo estaria girando ao redor do estádio. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima! Que tal fazer com que o ensino de ciências chegue para mais crianças? Se inscreva no canal e compartilhe este vídeo!